Agora você vai conhecer a história do homem de 47 anos que mora na mini casa. É o Bidu. Você vai conhecer agora um pouco da história e da luta dele para conseguir um lugar, um sonho para morar. Acompanhe a história até o final. Seja também um anjo do Canal Nordeste é Vida, ajudando a mudar a história do Bidu e de muitas famílias aqui. No sertão de Pernambuco. Trabalhador não sou eu, minha mostra. Os irmãos são alejadas. Sou pobre, não um pobre trabalhador, respeitador, muito crente em Deus. Aí o filho de Deus puder me ajudar. Eita, tem lá na despensa, tem isso aí. Oh, leva para aquele menino. Eu fico muito feliz e agradecido. E aí meu povo, anjos do Canal Nordeste é Vida. Eu quero agradecer vocês pelo carinho que tem tido aí pelo Canal Nordeste é Vida. E a gente aqui, gente, quero mostrar uma história para vocês. Andei aqui mais ou menos um quilômetro e meio, né? Aqui na cidade de Flores. Gente, olha só. Observe bem ali uns postes, né? Uns postes ali, né? Vai vir energia para essa localidade aqui, gente. Eu acho que é um bairro novo que está nascendo aqui na Cidade de Flores, né? É pegada a Cidade de Flores. A gente crê que vai nascer um bairro novo aqui, né? Como é que é o nome aqui, moça? Sabe o bairro aqui? Já tem nome para cá? Tem ainda não, né? A estação. É, vamos dizer que é a estação aqui. Estação. Bairro e estação, né? Então, gente, o que alega aqui para a comunidade é aqueles postes enficados ali, né? Onde vai ter energia aqui para a população. Gente, não saia aqui desse vídeo. Preste atenção. Eu quero mostrar, contar uma história aqui de um amigo, gente, né? É, de um amigo, aonde a gente acha que um bairro novo está começando a ressurgir. E eu pretendo aqui, né? Desse bairro novo, a gente vê aqui um menino, um jovem, né? Com a dificuldade de construir sua casinha, gente, né? Olha lá. Energia chegando. Mas, esse jovem, ele, de certa forma, gente, a gente conhece um pouco dele. Porque ele morava na nossa localidade, sítio Iacho dos Barreiros, né? Então, o que acontece? É, alguns amigos deles, alguns amigos deles, me chamaram, gente, para mim, a estar contando a história do nosso amigo. Do nosso amigo aqui, né? Que estava fazendo uma casinha num bairro novo e... Olha aí, gente, olha. Que bacana, viu? Isso ali, olha o posto ali, olha só, gente, olha. E tem uma coisa, eu me surpreendo, porque nós vamos mostrar a casinha que ele está construindo, né? Maravilha. Né? A bênção de Jesus. Olha aí, a voz dele aí, olha. A bênção, o milagre de Deus. A voz dele aí. Vou pausar aqui, você vai resolver alguma coisa ali? Vai não, né? Não. Bidu, é o Bidu. Olha só, gente. Vamos mostrar a casa agora, não, Bidu. Bidu, vem aqui, Bidu. Pois não. Bidu, parabéns pela sua casa. Obrigado. Obrigado a Deus, por nós. Parabéns pela sua casinha, cara. Está linda, linda, linda. Né? E você passou ali, né? Eu estava sentadinho ali. Vai ficar mais linda. Vai, né? Peço a ajuda dos meus irmãos para ela ficar mais linda ainda. Cara, está muito linda a sua casinha. Nome de Jesus, ela vai ficar mais linda. Né? Seu nome, vamos lá, vamos se apresentar para o nosso público. Seu nome é? Meu nome, eu me chamo Antônio Marcos Ramos de Queiroz. Natural da cidade de Flores, é claro, é óbvio. E, inclusive, do Riacho dos Barreiros. Do Riacho dos Barreiros, inclusive. Natural do Riacho dos Barreiros, sou não. Minha amostra, irmão, é aleijado. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Trabalhador não sou, eu me amostro. Os irmãos são aleijados. Sou pobre, não um pobre trabalhador, respeitador, muito crente em Deus. Amanhece, anoitece, cramando e falando em Deus. E pedindo uma prosperidade melhor. Para eu que trabalho tanto, ter minha sobrevivência. Deus me deu, aqui, um chão lá. Mesmo de barro. Eu vou mostrar bem direitinho, tá bom? Mas, assim, eu queria que você se apresentasse. Eu quero me apresentar, porque, às vezes, o que acontece? Esse vídeo, ele pode ser lançado para o mundo todo, né? Eu também sou, hein? Muita gente pode ver. Não tem problema nenhum. Então, a gente tem que se apresentar primeiro. Aí, vou mostrar a casa. Vamos fazer uma matéria bacana aqui, né, Bidu? É. Vamos te apresentar ao público do Nordeste da Vida, que tem acolhido muita gente aqui, né, no sertão de Pernambuco. Bidu, quantos anos você tem? Eu vou fazer no final do ano, em dezembro próximo, que agora já estamos no mesmo ano. Eu vou interar 48 anos. 48 anos. No caso, eu tenho 47 enterados. Interados, né? 47. 47. Boa. Bidu, você tem família? Uma parte. Os mais antigos morreram, até os mais íntimos mesmo. Deus levou, morreram. Eu tenho irmãos, somos em nove, tenho sobrinhos, sobrinhas, etc. Sobrinhas, filho? Uma filha. Uma filha. Filha única. Essa filha mora onde? Essa filha mora aqui na cidade. Na cidade de Flores? Na cidade de Flores. Na cidade de Flores. Minha filha mora. Sua filha. Você tem um bom convívio com ela? Não tenho contato. Ah, você não tem contato. Não vai tão perto, porque eu não tenho. Quando ela não tá aí, ela tem um marido que é de Carnaíba. Eu sei que daqui pra lá, ela convive. Como ela dificulta muitas vezes por motivo óbvio, sei lá, passado. Às vezes não quer muita comunicação comigo, mesmo sendo minha filha, eu também não procuro incomodar. Ah, tá, entendi. Mas que eu oro todos os dias, que um dia, no querer de Deus, essa relação pode se... Pode melhorar. Pode. Pode melhorar, né? Esposa. Eu não tô com esposa nenhuma, tô morando sozinho. Tá morando sozinho, né? Moro sozinho. Moro sozinho. Ô, Bidu, qual é a sua renda hoje? Minha renda, minha renda que eu quero, que eu sei que vai sair ao vivo, como meu filho falou, e eu não quero mentir, inclusive eu não gosto. Minha renda, eu tenho a renda desse Bolsa Família, Cadastro Único. É no valor de? 600 reais. 600 reais. Ou se não, quando eu trabalho, ganho 50 de uns, 60 de outros, 30 de outros, assim vai. Mas a renda que eu tenho é essa do Cadastro Único. É, boa. Boa, boa, né? Ô, 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 Bidu, qual é a sua dificuldade hoje? A minha dificuldade hoje, eu posso dizer o seguinte, que a casinha, eu já tô concluindo que eu quero encimentar, ela quer terminar tudo. Uns quatro sacos de cimento ou cinco. Mas eu posso hoje falar de quem puder me ajudar, tipo um móvel, seja usado, seja um móvel. Uma mobília, né? Que eu vou fazer e vou apoiar. Quero apoiar. Preciso de um bujão, de uma geladeirinha mesmo usada, uma cama, coisas assim. Aí o filho de Deus puder me ajudar. Eita, eu tenho. Tem lá na despensa, tem isso aí. Ô, leva pra aquele menino. Eu fico muito feliz e agradecido. No caso aqui, gente, você que, porventura, quer doar pro Bidu algo novo, você entra em contato com a gente, algo novo. Agora, gente, você aqui de Flores, região, viu esse vídeo? Tem um fogãozinho aí usado, que não tá usando. Você tem um bujão, né? Você tem um bujão. Gente, é... Aqui é onde, né? Vamos doar. O bairro. Qual é o bairro aqui? O bairro é novo. Mas segundo outro morador, disse que ia falar depois pra apoiar o nome do bairro. Bairro Nossa Senhora Aparecido. Bairro Nossa Senhora... Já se comenta, já se comenta aí. Se comenta isso. Um nome tão lindo e maravilhoso. Com certeza vai se ser. Bairro Nossa Senhora Aparecido, né? Então você, hoje, Bidu, hoje você faz um apelo aí ao nosso público. Florencio, Canaibense, Luiz C. Isabel e as pessoas que nos assistem, se for tocado no coração, quiser doar o móvel novo de longe, tá? Entra em contato com o Canal Nordeste é Vida, né? Pra fazer essa doação. E móveis usados, gente, eu já até peço aí que eu tô sem carro, tô sem moto, né? Por isso eu perguntei aqui o endereço, né? É, fica assim, é uma referência aqui, o pessoal de flores. A estação? É, é. É, inclusive, aqui na antiga estação. Na caixa d'água, antiga estação. É uma referência linda. Isso mesmo, né? Caixa d'água, antiga estação. Já é também uma moradia de alguém. Isso, é. Como essa, Deus me deu, tá, vai ser. A partir de hoje e de sempre, eu quero que seja a minha, linda, maravilhosa. Pra eu louvar a Deus e cantar louvor. E agradecer a todos os irmãos que puder me ajudar. Não sou mais novo. Quarenta e sete anos, eu quero ir acrescentando pra minha velhice com mais paz, com mais tranquilidade dentro de mim. Com mais amor até, que é, né? Que é óbvio. Todos nós precisamos. É. Bidu, você tá feliz, né, Bidu? Eu tô. A gente tá feliz porque... Até porque eu já sou mesmo feliz. Outros dias eu acredito em Deus e isso me faz me manter feliz. E com esse milagre que Deus tá me dando, me realizando, eu tô mais feliz ainda. Que é o sonho da casa própria, né? Eu sonho de ter meu canto pra eu trabalhar e de ter onde eu repousar. Ter onde eu incri na minha cabeça, Deus me diz, tá aqui, ó. Tá aqui. E tá em fase de acabamento. Vou, Deus vai me ajudar. Vou terminar de fazer com a ajuda de todos os irmãos da cidade ou até mesmo do país ou do mundo, eu creio. E vou ter onde eu morar. Cara, bacana. E assim, esse barro é novo e você já é contemplado... Com a energia. Com a energia. A energia é linda, Deus me deu, tá aí. A energia, gente. Olha que bacana, velho. Poxa. Né? Gente, vamos mostrar. Vocês conheceram só um pouquinho. É a primeira história. Com certeza a gente vai vir aqui gravar mais vídeo com o Bidu, né? E fica à vontade. Né? Vamos mostrar cá. Eu quero mostrar de frente, gente. É quanto por quanto, nego? É 3x6. 3x6. É um cômodo único. 3x6. Que tá em estágio de acabamento. No meio, no meio. Tá no meio da obra. Tá no meio da obra, né? Vamos lá. Vamos apresentar a sua casa aqui. Vamos lá. Vou começar por dentro. Vem aqui. É um cômodo só. Quem é que te ajuda a fazer aqui essa casa? É alguns amigos. Tipo o esposo de uma sobrinha minha. Os dois esposos das minhas. Duas sobrinhas. E Deus, né? Primeiro, né? 3x6. 3x6. Tá assim. Eu não queria nem mudar o modo dela ser. Eu quero uma ajuda pra eu concluir. Não que eu queira mudar pra fazer de outra forma. Pode ser dessa mesmo. Essa mesmo. Que tá linda e maravilhosa. Eu quero uma ajuda pra eu finalizar a obra. E poder acender minha panela. Acender meu fogo dentro da minha. Onde é que vai ser seu fogão, Bidu? Onde é que vai ser seu fogão? Meu fogão vai ser aqui. Ser aqui, ó. Aonde? Meu fogão. Eu quero ele aqui. Nesse cantinho. Nesse cantinho aí. Quero aqui meu fogão. E meu pai do céu vai dar. Eu creio que ele vai dar. Ou eu comprando, ou eu enterando, ou alguém me dando. Eu sei que em nome de Jesus ele vai vir pra aqui. O fogão. Nesse fogão. Bacana, né? Pra eu acender e comer. Trabalho demais. Minhas mãos é assim. Trabalha mesmo, gente. Pra quando eu chegar, eu ter a minha comidinha. Isso mesmo. Ó, o Bidu, gente. Ele é lá do Riacho dos Barreiros. Onde eu fui criado ali, né? Fui criado ali no Riacho dos Barreiros. O Bidu. Eu não tive muita convivência com o Bidu. Porque ele já é uma... Viajava, né, Bidu? É isso. É, viajava. Mas aí, gente. Foi o pessoal de lá que me chamaram. Falei, ajuda o Bidu lá. O Bidu é trabalhador. Tem um histórico ali na comunidade. De um cara muito trabalhador, gente. Então, vamos ajudar aí o nosso amigo Bidu a finalizar aqui, gente. Né? Essa casa. Você aqui, que porventura quiser dar uma força aqui. Você aí, né? Da comunidade aqui. Nossa Senhora. Acho que vai ser Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Aparecida. Né? Né? É. Ajudar aqui ele terminar a casinha dele aqui, gente. Ó, que linda, cara. Ó, vou ser sincero. É, tá bonita, nego. Sua casinha tá bonita. É de taipa, mas tá bonita. Viu? Né? Muito obrigado. Né, cara? Tem quantos dias que você trabalha nisso aqui, cara? É, porque também eu trabalho, como eu digo, pra os outros. Pra arrumar algum tipo de sobrevivência. Mas aqui já tem o quê? Quase três meses. Quase três meses de trabalho. Eu iniciei esse trabalho, tô falando daqui, da rua. Sem, não tô, não tô colocando lá do próprio riacho, onde eu consegui tirar essa toda a madeira. Você tirou da onde a madeira? É, 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 essa daqui das laterais. Vieram do sítio, do riacho. Vieram do riacho dos barreros. Essas outras aí, Deus me ajudou, eu comprei aqui. A madeirinha daí de serraria mesmo. A madeirinha de serraria, você comprou. Cara, e tá linda, viu? Tá. Tá linda, linda, linda. Tá linda, linda, cara. Tá linda, viu? E a estelha? E a estelha foi uma doação, inclusive, essa estelha foi uma doação de alguém. Foi uma doação? Foi, já começou, foi uma doação. Foi uma doação. Essas linhas, essas linhas que vinham lá do riacho mesmo, daquele do velho lá. Aham. Essas linhas. Ah, tá. O que eu consegui comprar do meu suor foi só os carros e a ripa. Ah, os carros e a ripa, né? E a ripa, agora essas estelhas... O resto foi tudo doação. Já foi, começou, doação. Essas portas, ó. As portas. Já foi doação, querido, nós estamos falando de doação, não posso envolver mentira. Não, isso mesmo. Essas portas já foram doação. Doação, isso mesmo. Portazinhas. Agora sim, com a madeira laterais, foi que eu cortei, não sei. Mas o resto já iniciou, já começou com doação, mano. Vamos mostrar aqui, cara, bacana, viu? Vamos mostrar aqui a casa de Bidu. Cara, é pequenininha, velho. É linda. Olha só. Olha só que bacana, gente. Três por... Três por seis. Três por seis, nossa. Três por seis da casa de Bidu, gente. Né? Então, é isso aí, meu povo. Se você se sentir no coração e quiser ajudar Bidu, né? Bidu aqui, gente. Vamos ajudar, né? A gente não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de uma pessoa. E no caso aí de Bidu. Tchau. 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 E aí